Vou dar um pulo até Campo Grande. Carina no Seato. Hoje a Carina no Seato. Olha que satisfação poder falar com você aqui, minha amiga Carina. O que é destaque aí na capital hoje? Vamos festar, viu Israel? A gente começa a sexta-feira já falando de coisa muito boa, de um evento que marca realmente a história de Campo Grande, mas a história do Estado, um dos maiores eventos agropecuários. Estou falando da Expo Grande, que teve início ontem. Eu vou trazer os detalhes para você, viu Israel? O evento está chegando na sua 84ª edição. Literalmente se coloca como a maior feira agropecuária do Estado. E a abertura foi ontem à noite. O evento está sendo realizado no Parque de Exposições, no Laucídio Coelho, reuniu a classe produtora e também a classe política do Estado. Estiveram por lá o presidente da Acrisul, Guilherme Bunlai, o governador Eduardo Riedel e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, entre outras autoridades. Um dos destaques desta edição da Expo Grande 2024 será o tema sustentabilidade. Isso porque algumas iniciativas estão sendo colocadas em prática, como por exemplo, uma parceria entre a Acrisul, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, e a concessionária de energia elétrica, a Energiza, que possibilitou a instalação de 119 placas e a troca de lâmpadas no parque inteiro e também do prédio da Acrisul, beneficiando de forma positiva o consumo de energia. Uma outra novidade é a transformação de todos os resíduos espalhados no Parque Laucídio Coelho em fontes renováveis. Este ano a Expo Grande também conquistou o selo Evento Neutro. Com a certificação, a organização se responsabiliza por compensar todas as emissões associadas à montagem, desmontagem e realização do evento. Também quero lembrar a vocês, Rai, a todo mundo que está acompanhando aí nessa expectativa da Expo Grande, que desde ontem já tem, inclusive, negociação, volume de negócios sendo realizadas durante a Expo Grande. Desde ontem, então, acontece o julgamento da raça Melori. Cerca de 400 animais, padrão, mocho e pintado serão julgados durante a Expo Grande 2024. Além disso, o evento que só está começando, né? Conta com atrações artísticas como Lauana Prado e Gustavo Nioto, que se apresentam hoje no Parque de Exposições. Também Fred e Fabrício. Esse, inclusive, viveu em Israel. É evento de graça para a população no domingo. A exposição, a Expo Grande 2024 também abre as portas aí de forma gratuita para as pessoas aproveitarem o evento. E ainda tem expectativa das próximas atrações que seguem, né? O evento segue até o dia 15 de abril. E eu vou só dar uma pinceladinha para o pessoal que está aí em Três Lagos. De repente, dá para se planejar chegar aqui, inclusive, para outra semana, né? Coloca aí na agenda, se organiza. Ana Castela e Rayane e Rafaela no dia 12. No dia 13, quem está por aqui se apresentando é a Simone Mendes. E reforçamos. O evento segue até o dia 15 de abril. Muito bem, Karina. Obrigado pela sua participação. Pode ter certeza que tem bastante gente se planejando para curtir os shows da Expo Grande. Karina, eu ia desejar para você um ótimo final de semana, mas daqui a pouco a gente vai se ver. Não, vamos se ouvir no programa CBN Campo Grande. Então, até daqui a pouco, tá bom? Até daqui a pouco. Te espero. Tchau, tchau, tchau.